Fala galera, cês tão bão por cá, o Comendor de Queijo Master do Mineirinho da MG Diesel. Tô aqui, tô dando a cara pra bater, eu dúvida, eu respondo. Galera, fiz dois vídeos, um aí por sinal cara, teve uma repercussão muito boa, muito melhor do que eu esperava, inclusive é sobre esse senhor aqui ó, sobre o motor 352A, que muita gente tem, muita gente conhece, é um dos motores mais famosos atual, né, que já trabalhou no Brasil. Na minha opinião, ele consegue ser em alguns casos melhor do que o 366. Vou responder três perguntas, três dúvidas, vou tirar três dúvidas que eu tava lendo os comentários. Lembrando, leio todos os comentários, alguns não respondem por falta de tempo, porque eu dou uma pincelada lá, dou uma lida e sempre que eu vou tendo tempo eu respondo. Como vocês sabem, eu tô como profissional de férias, tô necessitando contratar mais gente, não tô achando gente com o perfil que eu necessito. Galera, agora eu tô falando aqui como a empresa MG Diesel, não como o Mineirinho, que o Mineirinho tem um coração que quer sempre dar oportunidade a quem não sabe, certo? Mas no momento, a empresa necessita de um mecânico, sim, é felizmente pelo lado da demanda do serviço, mas infelizmente por eu não poder abrir uma vaga pra mais um ajudante, pra eu poder treinar mais um, certo? Mas sem mais delongas, vamos direto ao assunto, vou explicar os dois, as dúvidas, certo? Três dúvidas idênticas pra vocês que vocês estão tendo, que estão me perguntando, já me chamou até de burro, já me chamou até de um monte de coisa, não tem problema. São coisas de 23 anos de experiência, tá? 23 anos de experiência. Por vocês não ver esse tipo de comentário, porque o YouTube vê lá e ele mesmo já grampeia, deixa o comentário pra spam. Então, eu tenho acesso a alguns comentários, porque eu vou lá e vejo os spams, né? Mas, é o que eu tô falando pra vocês. Eu vou explicar pra vocês, é experiência, não é da minha cabeça, foi me passado pra um senhor, que é mecânico há muitos anos, era referência na minha região. Galera, primeiro passo, fiz o vídeo sobre, essa dica nem a NASA tem. Cês devem ter visto, ó, vou responder várias perguntas aqui. O rapaz primeiro me perguntou, vem lá, a polia tem, é chavetada, como é que o ponto vai dar diferente? Aqui é porque o motor já rodou, então, o ponto provavelmente é ter parado cá embaixo, o ponto da polia. Parou cá embaixo aqui, ó, o ponto da polia parou aqui. Certo, tudo bem, ela é chavetada, cê coloca no PMS, tal e beleza. Mas, já aconteceu de eu só remover a bomba. Coloquei aqui pelo ponto, removi a bomba, fui ver a polia, tava com defeito, fui instalar a bomba novamente no ponto, não deu ponto, tive que conferir. Então, o que eu passo pra vocês, são pra evitar problemas. São dicas que evitam problemas. Tanto você que é motorista de caminhão, que às vezes tá na estrada com o mecânico arrumando, você pode dar uma dica pra ele, se o cara for humilde o suficiente, ele vai entender que você tá querendo o bem dele e o seu bem próprio. Tá. Já peguei duas polias, uma marca X e a outra marca Y, coloquei uma do lado da outra. Gente, todos esses questionamentos eu me questionei uma vez. Quando o meu patrão foi me ensinar isso aqui, ó, quem me ensinou sobre o ponto desse motor aqui foi o Pelé. Quem me ensinou a fazer o corte de óleo foi o Pelé. Então, quando ele foi me ensinar isso aqui, e falou pra mim que às vezes a polia vinha com defeito, eu também questionei ele. Eu também duvidei. Fui na casa de peça e peguei duas polias. Coincidentemente, peguei uma condicional, pra me poder olhar, que eu sempre fui curioso. Coincidentemente, peguei uma da marca X e uma da marca Y. A marca Y mais inferior e a marca X mais inferior. Nenhuma delas bateu no mesmo ponto, tá, gente? Nenhuma delas bateu no mesmo ponto. Aí é que tá. Por que que às vezes o motor não roda o mesmo tanto que sai montado de fábrica? É por conta desses pequenos defeitos. Aí você corre jogando a bomba pra dentro ou pra fora, mas não tá no ponto certo. Entendeu? Então, e acontece com o tempo, com o uso, pode haver um deslocamento dessa polia, tá? E há erro sim. Eu peguei uma peça em MWM original, tem no vídeo aí, explicando. Original, tem vídeo aí no canal sobre isso. A peça original veio com defeito. E eu fui montar uma... um cabeçote de um FH, o cara comprou uma junta aí. É... Xing Ling, veio com defeito também. Então, isso acontece. Então, sabendo desses macetes, o que que eu faço? Eu evito o erro. Por exemplo, a polia do motor do Romilz não tava 100% no ponto. Ela tava um tiquinho fora. Fiz o recuo do pistão. O recuo do pistão não tem como mentir, porque é milímetro em grau, tá? A quantidade de grau que a montadora manda, você volta aqui e você vai saber a medida aqui. Então, é milímetro em grau. Não tem como. É matemática. É matemática pura. Não tem como você sair fora disso. Então, você pôs aqui. Você pode pôr a setinha da bomba aqui no rumo que tá certo. Que tá certo. Depois você faz só o corte de óleo pra ver se vai cortar na posição que você quer. Se você não errou nenhum dente pra frente e nenhum dente pra trás, tá? Respondida a pergunta sobre o corte de óleo e sobre o recuo do pistão, por que que eu não confio nessas polias? Uma, porque elas não são originais mais. Não é fácil de achar uma polia original, tá? Tem marcas que são excelentes, que chegam quase a atingir a originalidade, a qualidade do original. Respondida a pergunta número um do ponto. Pergunta número dois. Galera, eu fiz um vídeo explicando por que que eu ponho, que eu coloco o óleo dentro do parafuso da polia aqui, ó. Por que que eu coloco o óleo dentro do parafuso da polia? Já tem 23 anos que eu vejo montar motor e que eu aprendi, a primeira vez que eu vi montar um motor desse, eu tava com meus 14 anos de idade ou 13 anos de idade. Eu já tô com 36 anos de idade. Vou fazer 37 anos. Esse ano, o meu patrão colocou óleo aqui dentro e pôs o dedo igual eu pus, encheu de óleo e foi com parafuso. Qual que é o motivo? O óleo dá um calço hidráulico, você aperta, ele vai espremer o óleo. Obviamente, enquanto ele estiver frouxo, vai sair um pouquinho pra trás, o excesso sai. Não tem perigo de estourar o eixo. Não tem perigo do óleo sair daqui. Não tem perigo. Fica tranquilo. É melhor do que você pôr loctite. Se você põe loctite algum dia que você precisar trocar essa polia ou dar alguma manutenção nessa tampa, corre o risco do loctite sair arrancando os fios de rosca. Porque os fios de rosca desse parafuso aqui, gente, ó. Os fios de rosca desse parafuso é fino. Então ele é facilmente estragado, tá? Por que que a maioria, eu cansei de pegar o jacaré ali que eu tava montando, tava com mais da metade do fio de rosca estourado. Só o final do eixo vira brequinha. Aí os caras vêm cá e tiram um pedaço na cabeça do parafuso e põe pra dentro. Por conta disso aí, ó. Simplesmente por conta disso. Então, você mete o loctite, o loctite vai dar problema. Ele vai ressecar aqui, você vai precisar de manutenção e vai sair comendo a rosca. Tá? Então o óleo, ele dá um calço hidráulico, você empurra o parafuso pra dentro, e o óleo vai empurrar ele contra a rosca, vai ficar forçando. Então ele não mambeia, é simples, é física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, vai caber ali espremido. Entendeu? Agora outra questão, eu acho que agora ficou bem claro pra vocês, tá? Outra questão muito importante. Vocês me perguntaram agora se, porventura, o freio motor do 2450 que eu aconselhei vocês a colocarem no caminhão. Lá em Minas, 99% das Muriçoca usam freio motor do Fuscal. O freio motor do 2450, do 220, é o mesmo freio motor. Esse freio motor tem uma eficiência muito boa. É até melhor do que a do Mercedes. A do VM 260 também dá, tá? A eficiência é bem melhor do que a do Mercedes. O porquê que a eficiência é melhor do que a do Mercedes? Por conta do ângulo da borboleta. A borboleta aqui, ó, na curva que vai ali atrás, eu não instalei ela ainda. Porque a descarga tá até ali em cima. A borboleta que vai na curva aqui atrás, ó. Eu vou mostrar a curva do Romilson não tem essa borboleta. Tá? Não tem. Porque foi montada sem. Mas por original ele tem que ter a borboleta que vai aqui, ó. Ela não fecha certinho aqui, ó. Ela não fecha. Então dá vazão de ar. Já a borboleta do 2450 fecha perfeito. Ainda tem um furo. Que era a vazão de ar. Ela tem um furo pra não dar um excesso de pressão, tá? Então vocês podem montar sem medo que eu garanto que roda. Eu tô falando pra vocês. Eu garanto que roda. O exemplo do parafuso da polia que eu dei pra vocês foi o parafuso aqui do jacaré. Esse parafuso aqui, ó, por exemplo, ele tá só com a metade do parafuso e metade do cio de rosca do eixo tá comigo. Tá, galera? Espero ter respondido vocês. Tô aqui pro que deve é. E tamo junto e misturado. E o que vocês precisarem é só chamar com o Mineirinho Comedor de Queijo Master. Tá por aí pra ajudar vocês no que mais vocês precisarem. Eu vou me despedindo de vocês. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente. Tudo posto naquilo que me fortalece. Até pra vocês e fui! E aí E aí E aí E aí